Música Estava um dia no supermercado, estava eu e mamãe novamente, está lá ela sempre, meu anjo da guarda. Para pagar pelas compras, ela ficou em pé, ficou em pé e eu me senti incomodado com isso, porque eu dentro do supermercado, mamãe em pé, fui lá, peguei o banco, trouxe, botei do lado dela e aí ela sentou. E daí, percebi que as outras pessoas também foram fazer a mesma coisa, foram lá e pegavam os bancos, botavam de lado e começaram a sentar. Quando eu olho, está lá aquela... E eu digo, mas rapaz, quer dizer que não é só ela que quer sentar, né? Tem outras pessoas querendo sentar, embora não tiveram a atitude de fazer alguma coisa para sentar. Aí as pessoas iam pagando, iam deixando o banco, iam indo embora. Aí eu imaginei como é que a gente podia resolver isso. Olha só o que ele desenvolveu depois de vários estudos e protótipos. Genial, não é? O banco é instalado em cerca de um minuto e é super prático na hora de usar. Está uma questão interessante. Gostar do que faz. Tomei carinho, tomei amor. A questão metalúrgica, que é o fabrico dos bancos, igual eu tenho pela questão dos estufados. O processo de patente não é muito simples. A parceria com o Sebrae começou aí. Ronaldo ainda fez alguns cursos que o ajudaram a colocar o produto no mercado. Quem precisa de atendimento preferencial, agradece. Então assim, me sinto confortável entender o produto, uma necessidade, né? Porque a necessidade ela está em todo canto. Basta você saber enxergar ela ali. Você tem que ter a ideia e tem que saber fazer com que ela vá para um papel, de maneira que ela seja concebida. Tem uma patente que nada mais é que algo que você consiga descrever ela. Lógico, tive ajuda no início de Sueli Cavalcanta, a pessoa que eu não posso esquecer dela é JPM, o Sebrae. Me deu aí o suporte que ela podia me dar dentro do que ela podia. Ela me deu. Ronaldo, faça sim, vá para ali, faça curso, estude. Tem aqui uns sites aqui, vá lá, olhe, veja lá se interessa. Quer dizer, dá o caminho das pedras. Se você vai, outra história. O Ronaldo, no atendimento anterior nosso, né? Ele tinha feito o desenvolvimento da patente justamente desse produto que ele desenvolveu. Mas, para que ele coloque no mercado, com toda a garantia em termos de qualidade, ele precisa de um laudo técnico desse produto, do carrinho. Então, através de um dos nossos credenciados, que neste caso específico é o Instituto Tecnológico, o ITEP, ele está fazendo a análise, a viabilidade em termos da adequação do carrinho, do seu desenvolvimento ao atendimento a determinadas normas técnicas, que seria fundamental que houvesse esse atendimento. Então, está sendo feito esse trabalho e é justamente na realização desse trabalho que ele encontra o subsídio do SEBRAE. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma